Mariana já se prepara para mais uma edição do Natal de Luz. Quem vai nos dar mais detalhes do evento é o secretário de Cultura, Turismo e Patrimônio de Mariana, Efraim Rocha, que já está aqui na bancada do Top Notícias de hoje. Efraim, mais uma edição do Natal de Luz e a comunidade com aquela expectativa. Este ano vai ser tão bonito como o ano passado? Esperamos que seja tão bonito quanto os anos anteriores e que a programação deste ano possa ser mais atrativa do que os outros anos. A Secretaria de Cultura priorizou na sua programação uma programação bem cultural, não é isso, Efraim? Sim, uma programação que valoriza o artista local, os músicos locais, que valoriza as manifestações culturais dos distritos. Nós vamos ter, por exemplo, lá da Vila Santa Efigênia, de Furquim, os quilombolas, dançando o Natal dos quilombolas. Vamos ter bandas de música, vamos ter os artistas que se apresentam às noites em Mariana num grande coro formado por eles, vão cantar individualmente, depois vamos cantar conjuntamente. Vamos ter o Oratório de Natal de Padre Viegas, uma manifestação muito bonita dos músicos e cantores de Padre Viegas. Como que é esse oratório? Só explica um pouquinho. Esse oratório é uma obra de um catarinense, um dos autores sacros mais aclamados do Brasil, o Giacás Santana, que conta a história de Cristo desde as profecias até o seu nascimento. É um coro cênico que normalmente, nos últimos 12 anos, vem sendo apresentado dentro das igrejas. Este ano nós vamos fazer na rua, no Centro Histórico. Ele começa na Igreja de São Pedro, do lado de fora da Igreja de São Pedro, desce pela Rua Dom Silvério, onde algumas cenas vão acontecer, alguns trechos da Rua Dom Silvério, depois na Praça Minas Gerais, e desce até a Praça Gomes Freire, toda iluminada, onde se tem as cenas finais. É uma história muito bonita, encenada e cantada, e muito bem preparada, valorizada, uma vez que os artistas são donas de casa, são pessoas simples da comunidade, que todos se unem e preparam com muito gosto o Oratório de Natal. Que bacana, Efraim. Efraim, e quando acontece o lançamento oficial do Natal de Luz de Mariana? Já acontece na semana que vem, no dia 6, com a inauguração das Luz de Natal, o Cortejo Natalino, que vai sair da Praça Gomes Freire até a Rua Direita. Na Rua Direita, dois corais vão se apresentar nas sacadas da rua, vamos ter uma feira de artesanato, de sabores, e o Natal será anunciado aos marianenses. Então, dia 6, às 20 horas, na Praça Gomes Freire, quando esperamos contar com a participação da comunidade. Mesmo sem muito dinheiro em caixa lá, a secretaria, vocês este ano prometem também iluminar e trazer todo este espírito natalino para os marianenses e também para os turistas, né, Efraim? As Luz de Natal e Mariana já se incorporaram à realidade de Mariana. Não dá para pensar mais no Natal em Mariana sem o Natal de Luz. E com muito esforço, boa vontade, parcerias importantes, é que está sendo possível firmar. Todas as atividades culturais vêm de um esforço grande dos artistas locais, aqueles coros convidados, vamos ter uma cantata de 300 vozes, vamos receber os corais da UFV, mas sem pagamento de honorário, sem pagamento de caixês. São parcerias, é a nossa criatividade nesse momento, batendo em portas certas para permitir que o Natal não seja só um Natal iluminado no sentido das luzes de Natal, mas com uma programação que volte esse sentimento bonito do Natal, essa época de confraternização. E é bacana, né, que voltando novamente, vocês envolvendo não só, vamos dizer assim, artistas que já estão ali na sua caminhada, mas envolvendo as comunidades, né? Essa questão lá do Quilombola, da questão lá do Padre Viegas, que bacana. Também de Monsenhor Horta, as danças das fitas, as danças das fitas com a música natalina, então as comunidades de Furquim, através da Vila Santa Efigênia, de Monsenhor Horta, de Padre Viegas, estão envolvidas. Nós vamos ter esse mesmo oratório de Natal que vai acontecer em Mariana, vai acontecer em Santa Rita também, dentro da Igreja de Santa Rita, no dia 16. O coral Canarinho de Santana, junto com o coral Tomaior, farão várias apresentações. O Canarinho de Santana irá a Furquim para um recital de Natal, no dia 23, lá na Praça da Estação. O Tomaior irá ao bairro São Gonçalo de Mariana, irá ao bairro Santo Antônio de Mariana. No bairro Cabanas, nós vamos ter também um recital de Natal pelo coral Madrigal Roda Viva de Conselheiro Lafayette. Vamos receber o Canarinho de Itabirito, junto com o de Santana. Então a programação está bem diversificada e toda voltada para o espírito de Natal. E bacana que vocês tiraram essa programação ali mais do centro, estão levando também para os bairros e distritos de Mariana, né? Sim, infelizmente, neste ano ainda não foi possível levar as luzes também a todos os bairros. Era a intenção que cada bairro pudesse receber a sua árvore de Natal, mas é um ano de muita dificuldade e isso não foi possível ainda. Mas pelo menos esses bairros que nós vamos conseguir atender, já é um início, uma expectativa de isso aos poucos ir se alastrando, como também aos distritos e acolher em Mariana as representações dos distritos. Esperamos que Cláudio Manuel possa estar um dia e vamos facilitar a vinda de representações dos distritos para conhecer o Natal de Luz de Mariana. Para a gente finalizar, quando que acontece mesmo? Ressaltar o dia e a hora que é o lançamento oficial do Natal de Luz? A programação é do dia 6 ao dia 23. A inauguração do Natal de Luz acontece no dia 6 às 20 horas na Praça Gomes Freire e depois segue o cortejo até a rua direita. E há uma programação bem diversificada. No dia 8, no dia 9, no dia 10, no dia 13, no dia 15, no dia 16, até o dia 23, vamos ter muita coisa acontecendo, não só no centro histórico, nos bairros e também nos distritos. Está todo mundo convidado, hein, Freire? Todos são convidados, todos são esperados. Não adianta nós fazermos um trabalho, uma programação, se a comunidade não participar. É hora da comunidade ir para a rua, se confraternizar, desejar a todo mundo o Natal muito feliz, abençoado, sob as luzes de Deus e depois as luzes do Natal de Luz de Mariana. Parabéns, Efraim. Manda um abraço para todos lá da Secretaria de Cultura de Mariana. Um grande abraço e volte sempre. Muito obrigado a vocês pelo apoio, pela cobertura. E nós contamos sempre com o apoio da Top Cultura, dessa TV que tanto bem faz para a nossa região. Obrigado.